A mesa está posta. O vulto que mora aqui está se preparando para algum tipo de banquete. O vulto que vive aqui certamente está sob alguma maldição e está desesperado para segurar dela. Uma colher, bem comum. Talvez um pouco velha. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha se não se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. O caldeirão está vazio. O caldeirão está vazio. O caldeirão está vazio. O caldeirão está vazio. Embrationos. Vamos lá. Não vou te machucar. Quero te ajudar. Eu vi as palavras da maldição nas paredes. Sei como fazê-la desaparecer. Você tentou trazer pessoas aqui, convencê-las a se sentarem à mesa com você. Bem, eu serei seu convidado agora, disposto a te ajudar. Só preciso de um pouco para o Regis. E agora cuidaremos de você. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram... Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram... Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram... Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Preciso fazer isso certo. As palavras da maldição eram... Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Não podemos usar colheres. Não, isso não vai funcionar. Procurou por uma colher que pudesse te alimentar. Mas não existe tal colher. Precisamos comer cem colheres. Abra seus olhos. Precisa ver sua própria feição. Acho que funcionou. Só não do jeito que esperava. Preciso ver o que aconteceu com o vulto. Não será difícil achá-lo com aquele fenômeno. 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 Calma, não vou te machucar. Comer... Preciso comer. Vou levá-la para algum lugar seguro. Então eu tomei a sua mão e a levei até aqui. Parecia o único lugar adequado para ela. Você fez o certo, senhor. Ela deve recuperar-se rapidamente aqui. Não se preocupe, senhor. Cuidarei de tudo. Ela está a salvo aqui e em boas mãos. Estará recuperada logo, logo. Talvez demore um pouco, na verdade. Ela não havia comido nada há mais de cem anos quando eu a encontrei. Horrível! O que ocasionou isso? E contou a sua história no caminho até aqui. O nome dela é Marlene. Ela foi no passado a bela e orgulhosa herdeira da propriedade Trastamara. Uma noite, quando ela estava dando um banquete para amigos, um mendigo veio ao seu portão pedir esmola. Ele tinha uma tigela e uma colher com ele. Sentou-se fora da grade da residência e esperou. Eu ouvi falar da tradição, do direito antigo de hospitalidade que obriga a que se dê comida e bebida a um convidado assim para que ele não se vá famindo. Ignorar a tradição traz um destino horrível a quem o faz. Marlene não dava a mínima para tradições antigas. Ela expulsou o homem dizendo que preferiria dar os restos de seu banquete aos seus cães do que dar qualquer coisa ao mendigo. O mendigo então quebrou sua colher e lançou uma maldição. Ela era bela. Então ele disse que ela jamais iria querer se olhar no espelho novamente. Como ela adorava banquetes, ele jurou que nunca ninguém mais iria desejar se sentar e jantar com ela. E como ela recusara a ele até as migalhas de sua mesa, ele jurou que ela jamais encontraria uma colher no mundo que lhe satisfaria o apetite. Uma punição severa? Imagino que desfazer a maldição não tenha sido simples. Maldições são complicadas. Elas usam de ironia. Sempre precisa desvendar qual é a jogada. Marlene havia passado décadas procurando uma forma de reverter a maldição. Transformada num vulto, ela roubava colheres e atraía pessoas ao seu lar, tentando fazer com que comessem com ela. Não funcionava. E o que funcionou? Alguém tinha de sentar e compartilhar uma refeição com ela por vontade própria. Tinham de comer sem usar colheres e fazer com que ela olhasse o seu reflexo. Só isso? Era tudo o que precisava? As soluções mais simples às vezes são as mais difíceis de levar em conta. Além disso, quando se é um vulto, é muito difícil de achar companhia humana voluntária para um banquete. Imagino que sim. Mas o mais importante é que tudo já acabou. Não se preocupe. Ela estará em boas mãos aqui.